Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje você vai saber por onde anda a Flávia e por que a Flávia está sumida do projeto. Esse é o seu canal e o vídeo. Deixe o seu comentário, se inscreva nesse canal. Vamos lá para o tema de hoje. A Flávia foi uma das moradoras do projeto Pai Resgatando Vidas. A Flávia foi muito útil ali no projeto. Enquanto ela estava no projeto, ela é que era responsável pelo sopão e também na hora da distribuição do sopão era a Flávia que estava ali à frente da distribuição junto com os demais componentes da casa. Mas a Flávia ficou um certo tempo ali no projeto e após um tempo a Flávia mudou do projeto, saiu do projeto para trabalhar com venda de açaí. E também foi arrumado uma casa para a Flávia ficar juntamente com a sua família. A questão é o seguinte, quando a Flávia, antes mesmo da Flávia sair do projeto, ela prometeu que estaria sempre frequente ali na casa, que voltaria sempre no projeto para ajudar, sempre que tivesse um tempinho. Mas o que acontece agora? A Flávia sumiu de vez, não aparece de jeito nenhum no projeto. Vamos explicar o que aconteceu. Naquele tempo que a Flávia ainda estava no projeto, houve um, segundo o diretor do projeto, houve um depósito de uma contribuição diretamente na conta da Flávia. Alguém depositou um valor X para ajudar o projeto na conta da Flávia. Só que a Flávia não repassou esse valor para a direção do projeto. Quando descobriram, quando o pessoal do projeto descobriu que esse valor foi depositado e não foi passado para o projeto, foram questionar com a Flávia. E a Flávia falou que gastou aquele dinheiro, porque, segundo ela, ela precisou do dinheiro e gastou e queria devolver o dinheiro. Mas, até hoje, pelo visto, não houve essa devolução. E o que acontece é que parece que a relação da Flávia com o projeto ficou meio abalada depois desse fato ocorrido. E abalou a relação da Flávia com o projeto depois dessa questão. Então, a Flávia simplesmente está meio desligada do projeto. Mas, apesar de tudo, a Flávia foi uma boa pessoa, uma boa moradora ali do projeto. Só teve essa falha, essa pequena falha. Mas, com certeza, tudo vai dar certo, tudo vai se corrigir, tudo vai voltar ao normal. E a Flávia, provavelmente, ela deve voltar a contribuir com o projeto. E essa foi a dúvida de hoje, a curiosidade de hoje. Por onde anda a Flávia? E por que a Flávia sumiu do projeto? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário. Se inscreva nesse canal. Até mais. Fique na paz. Fique com Deus.